Abençoada seja a Pátria. Oi, desculpa, Taz. Oi, tudo bem? Mas o Kali tinha que ajeitar o cabelo antes da aula. Ah, sim, claro que tinha. Levou umas duas horas. Só duas? Duas horas e meia, sei lá. Oi, que bom que você veio. Valeu. Oi. Kali. Lena. Oi, Lene. Prazer. Lena. Meu nome é Lena com... Ah, tipo, come on, Lena. O quê? A música do Hakan Hellstrom. O quê? Come on, Lena. Enfim, deixa pra lá. Minha mãe tava ouvindo antes de eu sair. Ela gosta muito. Não faço ideia do que tá falando, mas... Oi, Lena. Prazer.